Se você tem a intenção de manipular a mente de uma pessoa para que ela faça exatamente o que você quer O momento mais propício para agir é logo depois que ela termina uma relação amorosa Nesse período, a mente da pessoa é inundada por emoções E ela vai estar passando por um momento muito vulnerável O que pode facilitar bastante uma possível manipulação Agora que você já sabe disso, lembre-se de usar essa informação apenas por bem E jamais manipule a mente de uma pessoa sabendo que ela pode ser prejudicada Conhecimento é poder, alimente seu cérebro e saia na frente